Do FGTS, agora que a Caixa divulgou o calendário de saques, muitas pessoas ainda estão com dúvidas sobre o que fazer com a grana. E aí, é melhor sacar, deixar quieto, o que é que faz? Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Aurélio Troncoso, ele que é economista, vai nos dar várias dicas. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui. É um prazer sempre estar com vocês. Bom, eu já vou começando então com dúvidas, o nosso WhatsApp já está entupido. Pergunta, é verdade que o trabalhador, ao efetuar o saque dos R$ 500,00 do FGTS, ficará proibido nos próximos 25 meses? Se for mandado embora do emprego, ele não poderá efetuar o saque do FGTS? Como evitar esse problema? Vale a pena? Essa é a pergunta do Luiz Cláudio de Goiânia. Olha, tem duas condições. A primeira, dos R$ 500,00, você pode retirar ele normalmente, você não vai ter problema nenhum. A segunda é que se você aderir ao programa de aniversário, que é diferente. Você vai receber o ano que vem, com um modelo diferente, quem tiver até R$ 500,00 para retirar, você pode retirar até os R$ 500,00. Quem tiver acima de R$ 20.000,00, ele vai tirar 5% do valor do que ele tem depositado. Então, se você aderir ao dia aniversário, que você tem que ir na Caixa ou no site da Caixa e autorizar, aderindo àquele tipo de programa, sim, aí você quando for demitido, você vai poder retirar depois de 25 meses. Na verdade, 24 no próximo mês. Agora, esses R$ 500,00 não impede, não tem problema nenhum você pegar ele agora. Os R$ 500,00 é liberado para todo mundo. É garantido. Para quem quer comprar imóvel, para quem quer fazer o saque aniversário, para quem quer largar o dinheiro lá, pode pegar. Pode pegar. E com detalhe, você pode pegar por conta e não por CPF. Por conta, você pode, por exemplo, você tem uma conta inativa e uma ativa. Se você tiver, por exemplo, R$ 1.000,00 numa e R$ 600,00 na outra, você vai poder retirar R$ 1.000,00. Então, você retira por conta e não por CPF. Outra pergunta aqui. Me chamo Raile, gostaria de saber como faço para saber se eu tenho direito ao saque dos R$ 500,00 do FGTS, se isso vai me prejudicar com a multa de 40% caso eu seja dispensado do trabalho. Não, Raile, você pode pegar o dinheiro sem problema nenhum. Para você saber se tem, entra no site da Caixa Econômica Federal, coloca seu CPF, vai aparecer o seu extrato daquilo que você tem depositado no FGTS. Se você pegar os R$ 500,00 e utilizar eles, espero que utilize bem, você não vai ter problema nenhum com a multa de 40%, porque ele é sobre o saldo, é sobre o total e não sobre o saldo. Por exemplo, se você utilizou para comprar uma casa, você tinha lá R$ 50.000,00, você utilizou R$ 20.000,00, ficou R$ 30.000,00. Os 40% não é sobre os R$ 30.000,00, e sim sobre os R$ 50.000,00. Uma pergunta aqui. Mudou aquela regra de utilização, que antes você poderia utilizar o FGTS em três situações, né? Na aposentadoria, no falecimento, em quatro. Aposentadoria, falecimento, compra de imóvel e doenças graves. Isso. Isso mudou para alguma coisa? Não, esse é um outro tipo de programa, esse programa continua, se você aderir ao programa de aniversário, esse programa continua sendo, um não tem nada a ver com o outro, você pode aderir aos dois, né? Outra pergunta aqui, que não se identificou. Gostaria de saber, pois uma das firmas que está assinada em minha carteira não consta no sistema do FGTS. E aproveitando essa pergunta aqui do nosso telespectador também, tem gente que trabalha já há vários anos, ou trabalhou na empresa, não pôde sacar naquele momento o FGTS por qualquer motivo, e agora, ó, eu tenho dinheiro. Chega lá, a empresa não depositou o dinheiro do FGTS na conta do trabalhador. É, isso não é um problema seu, é um problema da empresa. Aí sim você tem que entrar, normalmente, via judicial, para que a empresa deposite o dinheiro. Normalmente, esse dinheiro é uma... O que significa o FGTS? É um acordo entre o patrão e o empregado. O patrão vai depositar 8% do valor do seu salário todo mês numa conta. Ele não vai retirar 8%, ele acrescenta 8% a mais no seu salário e deposita no fundo de garantia, que é administrado pelo governo federal, muito mal, por exemplo, porque praticamente rende muito pouco, né? O índice é de 3% ao ano. Então, qualquer dinheiro que você conseguir retirar do FGTS, fazer qualquer aplicação financeira fora, você está tendo mais vantagem do que deixar o dinheiro lá parado. Até na poupança, se a pessoa tirar, agora que a Selic está 6%, se tirar o dinheiro do FGTS e aplicar na poupança, é mais lucro? Eu acho que vai empatar, porque hoje o FGTS, ele está trabalhando, ele tem TR mais correção monetária. E você tem um outro detalhe, o governo hoje vai liberar 100% do juro do seu FGTS para o trabalhador. Isso é uma coisa interessante que está acontecendo, que antigamente era só 50%. A Shirley está perguntando, tenho mais de 3 anos que sair pedindo conta, o valor é R$ 1.400. Esse deve ser o saldo total, ela deve ter saído há mais de 3 anos, ela pediu conta do trabalho, ela tem R$ 1.400 lá no FGTS. Ela vai conseguir sacar esse valor? Normalmente você vai conseguir sacar R$ 500. Você pediu, você está com a conta inativa, não é a conta ativa. Mas tanto inativa quanto ativa, vai ser retirado os R$ 500. Você vai pegar R$ 500 nesse dinheiro de R$ 1.200. Mas quem já não está com a conta inativa há mais de 3 anos, quem não conseguiu emprego formal nesse período, ficou com 3 anos sem depósito do FGTS, aí não é uma outra regra? Pode sacar? É, você tinha a regra que era a regra do governo Temer, né? Que era um modelo diferente, você poderia sacar das inativas, total das inativas. Hoje você tem a nova regra, você tem ativas inativas, você não pode retirar o valor total. Você pode retirar apenas uma parte. A sua conta inativa vai continuar com R$ 700 lá. Vamos pegar a Shirley de exemplo então. Ela tem R$ 1.400, ela vai retirar R$ 500 agora, né? Então vai sobrar para ela R$ 900. Perfeitamente. O que ela pode fazer para retirar esses R$ 900? Ela adere ao plano aniversário? Perfeitamente. Adere ao plano aniversário, você vai poder retirar 50% desse valor de R$ 900 na próxima retirada sua, que vai ser no mês do seu aniversário. E se ela não quiser o plano aniversário? Se ela quiser deixar o dinheiro lá para tirar em uma outra oportunidade, quando ela for demitida do emprego que ela vai conquistar? Na verdade, como é uma conta inativa e você conseguiu um emprego e saiu desse emprego, foi mandado embora, esse valor você pode retirar. E se ela quiser também fazer, comprar a casa própria, realizar o sonho da casa própria, esse saldo que está lá na conta dela pode ser utilizado no valor de entrada do financiamento bancário? Pode ser utilizado no financiamento de qualquer casa. Você pode... São duas regras diferentes, são dois planos diferentes. E todos os dois planos você pode estar dentro deles. Tanto na parte de compra da casa própria, doenças crônicas e falecer é ruim, né? Porque você não tem como você pegar quem perde a sua família. Aí não é a pessoa que aproveita, né? Essa aí não rolou não. Olha só, a gente está recebendo muitas participações. Quero agradecer as participações dos telespectadores que já estão mandando e continuam mandando que a gente vai tirar, tentar tirar o máximo de dúvidas aqui. Boa tarde, eu sou o Nilson. Gostaria de saber se tenho que sacar esses R$ 500 ou é opcional mesmo eu tendo poupança na Caixa? Se você tem poupança, vai cair na sua conta. Dependendo da data do seu aniversário, a partir de setembro agora, dia 13 de setembro, já vai cair na sua conta R$ 500. Se você não quiser, você informa no site da Caixa e ele é devolvido para a sua conta do FGTS. Ah, então pode devolver o dinheiro, então? Pode devolver. A quantia pode ser devolvida. Ele tem o endereço do FGTS no site da Caixa. Você entra, diz que você não quer, eles devolvem esse dinheiro para sair da sua conta e vai direto para o FGTS novamente. O difícil é a gente ver o dinheiro sobrando lá e falar, ô Caixa, devolve aí que eu não quero não. É, muitas vezes as pessoas acham que R$ 500 é pouco para alguns, mas para outros é muito. Para algumas pessoas vão fazer churrasco no final de semana. Para as pessoas que têm mais dinheiro, aquelas pessoas que são mais carentes, esse dinheiro vai ajudar muito. A previsão é que entre na economia em torno aí de R$ 40 bilhões. Então é muito dinheiro que vai estar circulando na economia, fomentando a economia, fazendo com que o Brasil comece a andar um pouquinho melhor. Qual que é uma dica que você faz, Dair, para quem tiver com dívida, né? Está devendo cartão de crédito, cheque especial, caiu R$ 500 lá na conta. Menino, paga a sua conta. Vai lá e paga a conta, porque conta é que nem unha. Se você não cortar, ela vai crescer sempre. É uma boa analogia essa. Olha só, mais uma dúvida. Estou com uma dúvida sobre o FGTS. Só recebe quem assinou a carteira no ano passado? Não necessariamente. O FGTS, ele é depositado mensalmente. Então você recebe, se tiver saldo lá... Vou dar um exemplo. Se você recebe R$ 20 mil e normalmente 8% está sendo depositado todo ano, você tem uma grana muito boa lá para você retirar. E normalmente você vai ter que... Se você entrou, suponhamos, há um mês, dois meses... Então, ele mandou esse complemento aqui, eu que não fiz. Mas se já assinou a carteira esse ano, a pessoa que foi contratada em fevereiro... Não tem problema nenhum. Você pode retirar o que tiver depositado na tua conta ativa, você pode retirar R$ 500. Boa tarde. Meu nome é Michele Pontes da Silva. Trabalhei em 2015 de carteira assinada. Gostaria de saber se tem o direito ao saque do FGTS. 2015? Não, sim, com certeza. Menino, você entrou ontem, recebeu o salário, depositou seu FGTS. Se ele for um valor a menos de R$ 500, naturalmente você vai retirar um pouco menos. Agora, dá em torno aí, se não me engano, você pega 50%, R$ 250. Se você tem mais tempo, o valor é muito maior. Vamos falar, então, do FGTS Aniversário, que ele tem algumas particularidades. Qual que é as vantagens e as desvantagens desse FGTS Aniversário, que nada tem a ver... Com os R$ 500. Com os R$ 500. É igual o negócio da Nayara Zévedo lá, os R$ 50 não tem nada a ver. Boa analogia também. Então, qual que é as vantagens e as desvantagens do FGTS Aniversário, para a gente encerrar a nossa participação? O FGTS Aniversário, ele tem algumas vantagens. Quais são as vantagens? Se você ganha, tem um salário maior, você vai retirar relativamente bem mais do que os R$ 500. Você pode tirar, por exemplo, se você recebe R$ 100 mil, você tem R$ 100 mil na sua conta lá, você vai pegar R$ 5 mil, com certeza. Então, você tem as regras, ela tem um percentual para cada nível... Faixa salarial. Faixa salarial. São sete níveis, né? Ou faixas de depósito que você tem. Ah, entendi. Aquilo que está na sua conta. Então, você tem vários níveis. E dentro desses vários níveis, você pode retirar esse dinheiro. O interessante é o seguinte, qualquer tanto que você tirar do seu FGTS e fazer uma aplicação financeira fora, dá muito mais dinheiro do que ele ficar parado lá junto ao governo. Mas se você optar pelo FGTS Aniversário, quando você for demitido, na ocasião que você for demitido, não faz o saco total do saldo? Não, não. É uma coisa ou outra? Perfeitamente. Se você aderir, quando você for demitido, naturalmente, você só poderá retirar o dinheiro todo depois de dois anos. Na verdade, seria no 25º mês, após você ter sido demitido. É aquela velha história, ninguém pensa em ser demitido. E a situação do país, ela está melhorando. Então, eu acho que quem tem emprego vai querer segurar seu emprego por mais tempo. Está certo. A gente agradece. A gente não consegue fazer todas as dúvidas que estão chegando. Ana, agradeço a sua participação aí em casa, telespectador. Eu agradeço ao Aurélio Troncoso por tirar esse tanto de dúvidas sobre o FGTS. Obrigada e boa tarde. É um prazer sentar com vocês e peguem esse dinheiro e gastem bem, ou apliquem bem. E no próximo bloco...